Flávio da Flambi, beleza? Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre máscara no Figma. Eu vou mostrar o convencional, que é com vetor, máscara com gradiente, máscara com imagem, máscara imagem, em imagem e máscara com texto. Vamos lá ver? Os mais comuns de a gente usar a máscara é com um vetor, né? Ou um shape, como você queira chamar. Então, praticamente, você consegue fazer uma máscara com qualquer tipo de shape, retângulo, círculo... Nesse caso, eu vou colocar essa estrela aqui só para... para você ver como é que funciona. Então, você pode pegar qualquer tipo de shape, como esse aqui. Você pode posicionar onde você quer. A única diferença do... a única não, né? Tem várias, né? Mas uma diferença que eu notei que é diferente a lógica da máscara do Figma para o próprio Illustrator... Eu acho que até o Core é assim. É que nesses dois que eu te comentei agora, a máscara fica em cima, né? Do que tu quer... A máscara fica em cima e o que tu quer que coloque a máscara fica embaixo, né? No Figma é o contrário. A máscara ficou embaixo. Eu não gosto muito, mas... É assim que funciona. É... Coloca para baixo. Você pode vir aqui. Send Back. Beleza. Agora seleciona os dois. Agora vem nessa... Nesse botão aqui. Use as masks. E pronto. Feito. Se você quiser editar depois, você pode editar aqui, dando dois cliques. Você consegue até editar a máscara. Só que aqui... Eu nunca consigo fazer isso, pegar rápido assim, prático assim, no próprio layout. Mas eu consigo fazer isso no menu. Então aqui, ó. Tem a mask. Tem a imagem aqui. E tem a máscara, né? Se você clicar aqui, ó. Já vê que ele fica editável. Então aqui você consegue editar ele se quiser depois. Beleza. Esse é o mais simples. Você pode colocar qualquer tipo de vetor. E faz a máscara. Segundo, que pouca gente sabe. Eu lembro... Eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas veio perguntar para mim. E eu mostrei para ela. Descrevendo. Fiquei de cara que ela entendeu. Então, parabéns para você. E agora eu estou fazendo o tutorial de como fazer. Mas é... Você consegue fazer uma máscara... Que a gente chama de... O Figma entende o alfa das coisas. Então... Se tem uma coisa transparente ou não. Ele entende isso como máscara também. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou pegar um retângulo. Vou desenhar mais ou menos... Vou desenhar por cima para a gente fazer mais ou menos o tamanho desse cara aqui. Isso pode ser maior também. E agora... Vou pintar isso aqui bem chamativo para você entender. Você conseguir ver o que eu estou fazendo. E a gente vai vir em... Clica aqui. Em vez de Solid... Você vai colocar no gradiente que você quer. No caso aqui eu vou colocar Linear. E a partir disso aqui... O Figma vai entender que... Onde tem mais imagem aqui. Onde está 100%. Ele vai aparecer a imagem. E ele vai fazendo o gradiente de acordo com a transparência que está aqui. No caso está... Ele chega no final a 0%. Se você quiser fazer qualquer edição aqui... Quer dizer, fazer uma transição mais... Mais... Como é que eu posso dizer? Mais brusca. Pode ser assim. E a lógica vai ser a mesma. Joga por cima. Coloca por baixo. Aqui por... Acho que não vai dar problema. Segura os dois. Seleciona os dois. Mask. Viu que ele sumiu ali... Deu uma... Vou dar um CTRL Z. Aqui. Azulzinho. Mask. Ó. Ele sumiu um pouquinho ali... Do... Do Brother. Então se você vier aqui... Você consegue editar também, ó. Temos aqui a Mask. Eu vou abrir aqui. Então você tem a imagem... E a Mask. Que na verdade é o... É o gradiente aqui, ó. Você percebe que aqui, ó. Aparece... O... Nosso gradiente. Você pode vir aqui. Clicar aqui. E se você... Agora você consegue editar e... E já ir vendo pela imagem. Então aqui isso é bem legal. Ó. Consegui editar. Se eu quiser deixar mais lá. No caso eu quero deixar... Mais difuso aqui. E você pode usar da gente que você quiser, né. Se você quiser fazer aquelas imagens cortadas aqui... Vai de você. Dá até pra configurar. Não precisa ser aqui no final 0%. Você pode aumentar aqui, ó. A porcentagem de transparência. Só 30... 50... Você entendeu a lógica, né. Nossa outra opção de máscara... Você pode pegar qualquer imagem. Nesse caso aqui, ó. Tem uma imagem. É um PNG, ó. Ele tem um fundo transparente. PNG é normal. E você pode usar isso... Como a sua máscara também. Então no caso... Isso aqui vai ser a máscara. Então imagine que... Você tem um elemento aqui. Vou pintar ele de verde. Que eu quero que ele fique verde igual uma árvore. Assim. E agora eu sei que que essa árvore seja a máscara dele. Só que eu deixei o retângulo muito pequeno. Beleza. Vou reduzir a árvore. Stand back. Seleciona os dois. Máscara. Pronto. Ele fez a máscara a partir de uma imagem. E também o legal disso é que você pode... Né? Operar do jeito que você quer. E é lindo. E também dá pra fazer uma mescla de... De duas imagens. No caso eu vou usar de novo isso aqui como a máscara. Só que dessa vez a gente vai pegar o... Esse leão aqui que eu separei. O que eu tô fazendo errado. É. Beleza. Seleciona os dois. Mask. Massa, né? Se você quiser editar. Mexa aqui. Puxa. E pronto. Você pode fazer... Que atividade que você quiser... Com isso. Espero que você esteja curtindo. E curte aí o vídeo pra ajudar a gente. Que isso aqui... Dá pra fazer muita coisa com isso aqui. Coisa que às vezes tu quer fazer... Poderia fazer no Photoshop. Mas às vezes tu quer ser ágil. Fazer uma coisa ágil. E replicar várias vezes. Às vezes é melhor fazer aqui no próprio Figma. Facilita a vida. Né? Dá também pra você fazer em texto. Olha só. Isso aqui vai ser a nossa máscara. Então... Vou pegar a nossa imagem. Nossa imagem vai ficar por cima. Porque a máscara vai ser o texto. Vou abrir um pouquinho aqui. Pressiona os dois. Mask. Sabe o que é mais massa dessa máscara com o texto? Você pode vir aqui. Vim no T aqui, né? E você consegue editar se você quiser. Ou seja, ele fica uma máscara editável. Isso é muito foda. Né? A imagem também. Se quiser aumentar o sol ali. E você consegue. Recapitulando. Você aprendeu como fazer máscara com vetor. Máscara com gradiente. Máscara com imagem com fundo transparente. Máscara com imagem com fundo transparente com outra imagem. E máscara com texto. Então espero que você tenha gostado. Curte aí. E valeu! E valeu! E valeu!